Muito bem, já estou aqui com a Kelinha e com a Lu, elas que são da equipe de Minas Gerais, estão felizes, alegres, sorridentes e chorando também por essa classificação para a grande final. Minas vai enfrentar amanhã a equipe de São Paulo, um jogo difícil, claro que você esperava um pouquinho mais de dificuldade contra a equipe do Rio Grande do Sul, mas teve emoção com os mineiros que estavam assistindo em casa, olha, quase infartaram com esse jogo. É verdade, eu acho que a gente tem grandes anjos de ser campeãs e a gente não vai subestibular a São Paulo, é claro, porque elas ganharam do Rio com raça, eu admiro muito elas, tanto que tem um belo elenco ali e é isso aí, a gente vai para cima com tudo, igual a gente fez hoje e é isso aí, vamos tentar ser campeãs e a gente vai conseguir. A equipe de Minas Gerais se reinventou, vocês perderam para o Mato Grosso que foi rebaixado hoje para a primeira divisão e vocês tiveram que se reinventar para conseguir chegar a essa vitória, eu queria saber o que tanto mudou nessa equipe de Minas Gerais. Nós tentamos fazer de tudo, conseguimos, treinamos muito, a gente vinha treinando muito, muito, a gente acreditou no nosso potencial, a gente mostrou o que a gente é, precisa muito melhorar ainda, amanhã nós vamos com tudo para conseguir uma vitória e ir para cima, porque nós somos capazes. Tá certo. Falar para o pessoal de Minas Gerais agora, como é que está esse coração então, depois dessa partidaça aí contra o Rio Grande do Sul? Nossa, todo mundo está muito feliz, muito feliz, a gente queria agradecer a torcida, minha mãe, minha família que está toda assistindo, muito obrigada por estar sempre torcendo para a gente, acreditando na gente, muito obrigada. Vamos falar mais um pouquinho dessa vitória, que hoje vocês têm que comemorar mesmo, estão numa final, amanhã vão disputar o título, você já tinha vindo a Sacoarema, é a primeira vez, é a primeira vez que está jogando um brasileiro? A minha primeira vez de estar aqui no brasileiro, jogando um brasileiro com a equipe de Minas Gerais, mas já tinha vindo fazer testes e tal, mas nunca deu certo, mas graças a Deus hoje eu estou aqui agradecendo e vamos para cima. Como é que é voltar ao Santuário do Voleibol Brasileiro e estar disputando uma final? Nossa, é uma emoção muito grande, eu agradeço muito a Deus por a gente ter chegado aqui, porque eu acho que depois dessa geração é difícil chegar, tipo, 9x9 não conseguiu muito, o 2001 também que teve aqui um brasileiro e eu acho que a gente está muito preparado para ser campeão. Tá certo, então olha para a câmera, manda aquele beijo, aquele abraço lá para Minas Gerais e promete aí que vocês vão lutar com unhas e dentes aí por esse título. Eu queria mandar um beijo para minha família que está aqui, um beijo para todo mundo que está assistindo, um beijo para minha segunda mãe, Fê, adoro você, as meninas também, quero mandar um beijo para minha equipe, sempre me apoiou, Fê está aqui hoje, não vou perder essa oportunidade, muito obrigada. Tá certo, para finalizar, Lu, deixa teu recado também, mas antes queria que você falasse, você é a tua primeira vez em Saquarema, é a primeira vez no Brasileiro e também é a primeira vez disputando uma final no Campeonato Brasileiro? É a primeira vez no Brasileiro, primeira vez numa final, já vim aqui em Saquarema uma vez, é a primeira vez, e eu quero agradecer muito a Deus, muito a Deus, muito, muito, em primeiro lugar, muito obrigada ao Minas que vem torcendo pela gente, a Marcela, ao Beto, Sérgio, todo mundo, muito obrigada. Então, manda teu beijo, teu abraço lá para a família que deve ter sofrido uma barbaridade, né? Muito obrigada à minha família, tia Marlene, minha avó, tia Flávia, minha mãe, meu pai, meu irmão, todo mundo, um beijo, muito obrigada. Pelo jeito tinha torcida organizada lá em Minas por essas meninas, a gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho vem o programa especial, elas vão lá do estúdio, vão falar muito mais aí sobre essa vitória, e eu espero vocês aqui na CBV TV.